É o igão da C3 que tá mandando e as novinha quer ir pro motel Mas eu não estou sozinho, eu tô com o Didi Michel O bonde da BMZ faz elas ralar a placa Mas nós não vai se envolver, porque é tudo placa birrada Essas piranha pensar que me engana com essa cara de safada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo, é tudo, é tudo placa birrada Se acabar no baile funk mexe com a rapaziada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo placa birrada Vai falar que é solteira, mas é quase casada A semana inteira, de rolê na quebrada Vai fazer besteira, com nós não arruma nada Vai lutar, gosta de dar, dá aquela baforada Vai lutar, gosta de dar, dá aquela baforada Vou te contar, hein Que essas piranha pensar que me engana com essa cara de safada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo placa birrada Fala que é solteira, mas é quase casada A semana inteira, de rolê na quebrada Vai fazer besteira, com nós não arruma nada Vai lutar, gosta de dar, dá aquela baforada Vai lutar, gosta de dar, dá aquela baforada Vou te contar, hein Que essas piranha pensar que me engana com essa cara de safada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo placa birrada Se acaba no baile funk, mexe com a rapaziada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo placa birrada Na moral moleque, é tudo placa birrada Noям exagers NoMak exagerado NoMak exagerada A달 NoMak exagerada At Met Brothers NoMak exagerada Marketing Ly MAC